Um caminhão carregado com 17 toneladas de carvão tombou ali na 070. Eita, olha o tamanho desse bicho aí, rapaz. Tudo aconteceu por volta das 9 horas da noite. Ali na pista, sentido Brasília, perto do quartel dos bombeiros do setor industrial de Ceilândia, viu? Quando o resgate chegou, cara, encontrou o caminhão aí, ó, já desse jeito, tombado no acostamento. Motorista de 46 anos de idade, foi encontrado perto ali do local, foi examinado pela equipe, como ele não estava ferido, não precisou nem ser levado para o hospital. Ele estava de boa. Outras três pessoas aí estavam no caminhão. Um ocupante, 55 anos de idade, também não se feriu aí, foi liberado. Teve um outro cabra aí de 46 anos de idade, foi levado ao hospital aí de Ceilândia, viu? Com ferimentos nos pés aí, dores no braço e também na coluna. A última vítima ficou presa, inclusive, no veículo. Um homem de 36 anos de idade, tinha um corte profundo na perna aí, esquerda, e a suspeita aí de traumatismo craniando. Olha isso, cara. Por isso foi levado aí também ao hospital regional de Ceilândia, viu? A gente fica aqui na torcida para que ele se recupere logo, logo. Parabéns ao Corpo de Bombeiros, um abraço grande a essa galera toda.